Doutor Pimpolho Ô, Silente, já tem umas duas semanas que eu tô reparando que sempre nessa hora no escritório fica com esse cheirinho de bolo. De onde é que tá vindo isso, hein? Ai, doutor Pimpolho, é que abriu aqui na rua de trás uma casa de bolos. Ai, esse horário deve ser quando eles tiram os bolos do forno e bate esse cheiro aqui. Hum, bom esse cheiro, né? É, doutor Pimpolho. Inclusive, todo dia a gente vai lá e compra um bolo pra tomar com café. É, chega quentinho aqui no escritório. Ah, é? E ninguém me chama pra comer, é? É, o senhor sempre diz que não gosta de bolo. Hum, se eu não gosto é problema meu, né, Silente? Obrigação de vocês é me convidar, pô. Você não tem educação, não? Ai, doutor Pimpolho, desculpa. Amanhã a gente convida o senhor, então. No dia seguinte. Hum, com licença, doutor Pimpolho. Chegou um caminhão dizendo que veio montar uma grelha de churrasco e uma bomba de shopping no estacionamento da empresa? O senhor vai fazer alguma comemoração hoje? Nossa, Lidinha. Eu vou fazer um churrasco hoje no almoço, mas vai ser só pra mim. Nenhum funcionário tá convidado. Nossa! É, meu. E eu também aproveitei e comprei o imóvel da casa de bolas e mandei fechar, meu. Hum, quero ver agora quem vai se sentir excluído. Opa, desculpa atrapalhar. Vem, Silente. Vem que o pessoal já tá reunido pra cantar parabéns pro Silas. Ah, tá. Dá licença, doutor Pimpolho. Vamos, Silente. Só falta você. Hum, vai se f... Doutor Pimpolho.